E aí galera, no Mateixa 7, Around the World, eu tô aqui no meio de um grupo de chinês, eu tô na cidade de Pinghão, é uma cidade do interior da China, eu peguei o trem de Beijing ontem à noite, eu peguei o trem noturno em Beijing às 23h53, eu peguei um hard sleep, que você vem deitada num pau de arara de três andares, mas enfim, saí de Beijing, viajei a noite inteira, cheguei aqui em Pinghão às 9h30, 10h da manhã, achei minha acomodação e agora tô dando um rolê na cidade, a cidade é inteira, é uma cidade super antiga, é uma cidade super antiga, os chineses são super engraçadinhos, aqui no interior é melhor do que nas grandes cidades, eles são mais educados, mais provertidos, mas é uma cidade que ela é super conservada, ela é patrimônio da humanidade pela Unesco, e ela é dentro de um muro, então a cidade inteira antiga é murada, então são várias ruazinhas, o chão, quer ver, mostrar pra vocês? é um chão meio de pedras, e nem tem tanto turista assim por ser China, e aqui é tipo umas construções bem antigas, mas é meio que um centro comercial, então tem lojinha, tem restaurante, tem massagem aqui ó, massagem chinesa pros pés, mas é isso aí, então aqui, Pinghão, vou ficar aqui, cheguei hoje de manhã, passei o dia inteiro, é suficiente, foi uma necessidade que é bem pequena, vou ficar aqui até amanhã, e tô decidindo hoje pra onde que eu vou amanhã, mas é isso aí, Mateixa 7, Around the World, olha aí mais um grupo chinês, agora eu vou achar algum lugar pra uma breja, que eu também sou filha de Deus, e vou postando mais novidades aí no site, no Instagram, segue o meu history aí, que tem 100 novidades todo dia, valeu, direto de Pinghão na China, Mateixa 7!